E aí, quer se sentir assim no verão, na Provence, Mediterrânea, uma coisa chiquérima, Guilherme Rodrigues? Nós temos algo que vai nos levar para essa viagem hoje? Tem, tem a máquina de teletransporte aqui. Ah, é, engarrafada. Engarrafada. Adoro. Que é um dos vinhos mais icônicos da Provence, que vocês sabem, é extremo sul da França, junto do Mediterrâneo. E um lugar muito perfumado, tem muita oliveira, muita azeitona, muito azeite, mas, sobretudo, muitas flores, muitos temperos e perfumes de toda a ordem. A Provence tem um lugar ensolarado, muito perfumado e um lugar de lazer, um lugar para você se sentir bem, sem complicação. E os rosês da Provence são famosos há muito tempo como rosês mais secos, menos colorido, a cor deles é um salmão bem clarinho, às vezes vai porque chama de casca de cebola, que é quase branco, que é um branco assim, com um pouco rubro, e mais secos. E com aromas florais, em geral, e de ervas, né? Você tem os famosos temperos ervas da Provence, que é uma porção de ervas misturadas, que dá um gosto, um aroma especial. E esse vinho é um vinho da Provence. Os vinhos da Provence, atualmente, estão vindo cada vez mais em garrafas muito bem produzidas. Essa aqui é o caso, vejam que garrafa especial. O nome dele é? O nome dele é de estudo, Romance, né? Olha, só uma provocação. Tem até uma cápsula toda especial, que é uma cápsula de vidro, que tem uma borracha no meio para segurar. Olha aí. Então, faz parte toda dessa apresentação, que é para dar ideia do que o vinho é. Ou seja, um vinho bonito, elegante e sem peso, translúcido, assim, a garrafa procuram e por isso. Em geral, são vinhos, dentro do padrão dos rosés, um pouco mais caro que os usuais, porque os franceses botam preço, né? Eles têm o marketing todo e têm aquele apelo da Provence e tudo mais. Na minha opinião, não quer dizer que seja melhor que os outros. Padrão igual aos bons vinhos rosés do resto do mundo, com o diferencial de serem sequinhos, um pouco mais secos e terem esses aromas, enfim, diferencial próprio. E dizem que te transporta para a Provence. Exatamente. Você fecha o olho e você se vê ali. Olha aí. Esse é o diferencial. Na frente do Mediterrâneo, naquela água azul, né? O vento gostoso. Te leva para viajar. Os aromas lindos e, sobretudo, o estado espírito, né? Como muito alto astral. Então, vocês vejam, a cor do vinho já diz tudo, né? Uma cor bem mais clara, mais transparente. Os provençais são assim. Vamos ver. Bem aromático, né? Muito aromático. Lembra, assim, levemente ervas da Provence, mais para o floral. Mas um floral bonito, delicado, vivaz, não é um floral pesado. Tem um pouquinho de fruta vermelha também, que dá um encanto arredondo ao vinho. Muito agradável. É um rosinha... A gente pode dizer um vinho um pouquinho mais a sério. É, é um pouco mais a sério. Mas é, sobretudo, um vinho provençal, né? Então, é um vinho que vai com frutos do mar, de todo jeito. Ah, sim, né? É. Combinado. Combinado. Com polvo funcionaria, Guilherme? Ah, perfeito. Com polvo, com lula, isso aqui é uma maravilha. É. Ah, de novo. Só pensa, eu não dizer que eu comeria vinho. É, o macarrão com... Aquele macarrão com nero de sépia. Nossa. Ou um macarrão com camarão. Sim. Ou com frutos do mar, assim. É fantástico. Acho que até o risoto. O risoto é uma comida um pouco mais pesada, mas acho que vai também bem. Ele combina. Ele aguenta, aguenta bem. Aquele almoço com os amigos na praia, na casa de praia. Aquele almoço especial, aquele macarrão. Cheio de frutos do mar, um camarão. Ah, uma festa. Uma festa. Uma festa. E aí ele vai super bem. Vai perfeito. Você começa a beber antes e vai bebendo durante o almoço e depois continua. E depois, e vai, vai, vai. Quando você vê, você tá lá na Provence. Exatamente. É um vinho aqui, já é um vinho de 150 reais, aí custo no mercado. É feito com uvas escuras, uva tinta. Grenache é a principal delas. A Grenache, talvez a principal uva mediterrânica, tirando a Itália. No sul da França e a Espanha, na região mais próxima do Mediterrâneo, a Grenache é a uva que domina. Inclusive, o famoso Chateauneuf de Pape, que é um vinho provençal, é dali, é vizinho. É muito perfumado, enfim, vocês conhecem. Normalmente, a Grenache, se não é dominante, tem uma participação grande dentro dele. O que a Grenache tem, tem muito corpo, muita fruta, mas falta, às vezes, um pouco de acidez pra ela. E aí completa com as outras uvas, com a Syrah, que é uma uva mais séria, né? Dá um pouco mais de corpo, acidez. A Sanzo, que também é uma uva mais firme. E a Merlot, também não é bem ali do Rony, mas eles plantam ali, misturam. É uma vinificação, então, em que o vinho branco, que seria o resultante da uva tinta, tirando a casca, ele fica rosê porque deve ter um pouco de maceração. Aqui, a ficha não diz se é maceração curta ou se é uma vinifica em branco e outros vinificam em tinta e mistura. Não diz. Pode ser uma coisa ou outra, tanto faz. O resultado é um vinho fantástico, de excelente etiqueta, né? De excelente apresentação. Você põe na mesa um vinho desses, pagou R$ 150, parece que pôs um vinho ali de R$ 1.500, né? É chiquérrimo. Dá um chique, dá numa festa, então, para os convidados. E quando você abre a garrafa, né? Porque, às vezes, você compra umas garrafas bonitas, quando abre, sai de lá uma monstruosidade que estraga tudo. Não faz tão bonito, não faz justo. Mas esse não acompanha a beleza da garrafa. É um belo vinho a um preço que não é tão barato, mas ainda acessível. É isso. Também, esse pode beber um pouquinho mais quente que um rosê normal. Pode beber em torno de 8 graus, entre 8 e 10. Dá para você refrescar ele, tirar da geladeira e ir bebendo, assim? Exatamente. Você põe na porta da geladeira, mínimo duas horas ou três. Ou se você não tem esse tempo, põe num balde de gelo, é mais rápido. Mas com antecipação, você deixa na porta da geladeira, mesmo que se esqueça de um dia para o outro. A geladeira é 6 graus em torno disso. Você tira e consome e está perfeito. É isso aí. Vivo romance na Provence. Vivo romance. Até a próxima garrafa. Vivo. Vivo romance. Vivo romance. Vivo romance. Vivo romance. Vivo romance. Obrigado.